Música Elas ficaram doentes Elas tinham surtos Convulsões Acha que eles estão fazendo algo desse tipo aqui Eu sei O que parece Mas Olha isso Tem alguma coisa ali atrás Um túnel Ou sei lá Aí Sabe como o vovô Flowers ganhou tanto dinheiro? Negociando futuros Música Tô cansada Tá cansada? Tchau Tchau